Presta atenção, é muito mais do que receber em real. Eu sempre falo aqui pra você, o que eu falo? Estratégia, investe no exterior, diversifica essa carteira. E nós vamos falar tudo isso no vídeo. Por que investir no exterior? Carol, eu sou brasileiro, eu sou brasileira, eu posso investir no exterior? Como é que eu faço pra começar a investir no exterior? São perguntas que você me faz aí, meu amor, e nós vamos falar tudo aqui pra você. Mas a gente vai trazer importância. O por que investir, o que que tá acontecendo no mundo, tá certo? Turma, vamos dar uma olhada? Pra você, presta atenção, pra você que quer, sempre teve vontade de investir no exterior, né? Mas não sabe muito bem como começar, mas você quer ganhar grana. Você quer ser sócio, sócia de gigantescas empresas lá fora, um supermercado. Opa, é esse vídeo, é esse vídeo. Faça isso imediatamente. Imediatamente, antes que seja tarde. Então, a gente trouxe aqui pra você se sentir mais confiante, pra você dar o primeiro passo. Não é só ficar, eu gostaria. Não, o primeiro passo tem que dar e nós vamos fazer você dar o primeiro passo. Tá certo? Então, turma, antes de começar o vídeo, dá aquele like, de verdade mesmo, dá aquele like, tá aqui no vídeo, fala, pô, vou dar like, eu tô aprendendo, tô crescendo. O like ajuda muito a gente a fortalecer esse canal, que é gratuito aqui pra vocês. Agora, sem mais delongas, já vamos aqui pro vídeo completo. Por que que você tem que investir no exterior? Carol, eu moro no Brasil, que se lasque a situação lá fora. Não! Por que, meu amor? Nós aqui dependemos dos Estados Unidos, e muito. O dólar está dando pancada no real. Então, gente, primeira vantagem, a estabilidade do mercado americano. Queira você sim, queira você não. Os Estados Unidos tem uma economia gigante, uma economia mais forte. Dá impacto no mundo todo. Deu problema nos Estados Unidos, meu amor? Dá problema no mundo todo. Não tem jeito. Várias empresas que são líderes globais, as empresas que têm caixa, que é X-King, estão lá pra quem investe com segurança. Tá certo? Segunda vantagem é diversificação. Alô, o que é diversificar? Tenho dinheiro no Brasil, Carol. Tenho dinheiro lá fora. Aconteceu alguma coisa no Brasil? Pode acontecer? Pode. Instabilidade, a gente vive no Brasil. Opa, mas eu tenho dinheiro lá fora também. Opa, eu não tenho só real, eu tenho também dólar. Dólar. Opa, eu tô diversificando geografia e tô diversificando moeda. Preste atenção, nós passamos isso na Rússia. O que aconteceu com a moeda russa? Pra baixo. Quem tinha dólar, fica mais tranquila. Terceira vantagem é acesso a grandes empresas. Acesso Amazon, Google, Coca-Cola, Apple. Você tem acesso a essas gigantes lá fora. Então, Microsoft, fora as outras que tem tantas aí. O filé mignon. O filé mignon ali, tá lá. E quarto, moeda forte. O dólar é uma moeda forte. É a moeda ali que vai te proteger, vai proteger o seu bolso, né? Contra a desvalorização, infelizmente, do real. Tá certo, turma? E por que que é tão importante, Carol, receber dividendos em dólar? Pega a visão. Queratura, pega essa visão. Dólar, moeda mais forte e estável. Receber dividendos em dólar que é maravilhoso. Protege você contra a perda do valor do real. E o real vem desvalorizando das flutuações cambiais que a gente tem no Brasil. Esse ano, o real comemorou 30 anos. 30 anos e se tornou, infelizmente, a quinta moeda mais desvalorizada do mundo. Inclusive, atrás do peso argentino. Tá, turma? Ou seja, estamos piores, aí aspas, tá certo? Que os hermanos. Bota essa notícia na tela. Real é a quinta moeda que mais desvalorizou no mundo em 2024. Volta pra cá. Outra coisa, quanto mais o dólar se valorizar em relação ao real, mais os dividendos que você recebe em dólar tem mais valor se você converte pra real. Sim ou não? Porque o real tá desvalorizando, eu tenho dividendo em dólar, vai valer mais reais. Real desvaloriza, infelizmente. Tá bom, turma? E isso vai aumentar os seus ganhos. Isso é fato. A minha carteira exterior, ela subiu bastante. Ela subiu muito mais que a carteira Brasil. Essa é a verdade. Só nesse ano de 2024, só nesse ano agora, o dólar já se valorizou mais de 15% frente ao real. Certo? Você tá perdendo. Se ignorar isso, você tá perdendo grana. Tá? Olha essa notícia que a gente trouxe também. Dólar valorizou mais de 15% frente ao real no primeiro semestre. Saiba por quê, né? Em seis meses, a moeda dos Estados Unidos saltou de 4,86 pra 5,59. Volta pra cá. Mas Carol, eu vou investir no exterior. Dólar não tá caro? Não tá, criatura. A hora é agora. É sempre hora de ter dólar na carteira. Dólar caro é aquele que você não tem na carteira. Esse é o dólar caro. Carol, mas vai cair pra baixo de 4. Gente, não fica com essa ideologia. Para de ser otimista, ficar pensando, não, o real vai subir. Pessoal, vai investir lá fora. Tá certo? E aí a gente tem várias empresas americanas que são consideradas as dividend aristocratics. O que elas precisam apresentar? Porque essas empresas, elas são aquelas empresas que é folguete mesmo. Primeiro, turma, eu vou explicar, viu, criatura. Essas empresas, elas são um grupo de empresas ali dos Estados Unidos que tem um histórico impressionante de pagamento de dividendos. Número 1 pra ser essa empresa. Aumento constante dos dividendos, tá? Essas empresas, elas vêm pagando dividendos crescente, sem falhar, há pelo menos 25 anos consecutivos. Ou seja, superaram crises que nós tivemos. Subprime, elas continuaram ali, firme e forte, resiliente, pagando dividendos. Segundo ponto que a gente tem que ter, elas tem que ter estabilidade financeira, né? É aquelas empresas grandes, estáveis, com negócios sólidos e que geram lucro consistente. Todo mundo quer ter empresa lucrativa, tá certo? E a terceira, elas tem que estar listadas no SP500, que é o índice que a gente sabe, né? O índice SP500, que são as 500 maiores empresas que a gente tem lá fora. As maiores empresas dos Estados Unidos, tá certo? Comparado com a nossa economia, aqui. O Brasil é um bebê, tá? Perto da lava de fora. O Brasil é um bebê. Renan, mais de 50%, 60% investe lá fora. Nos Estados Unidos, bota dinheiro. Nem 5%, né? Nem 5%. Praticamente 3%. Então, você entende que é um bebê? Sim. Você entende que o Brasil tem espaço pra crescer? Não tem cultura de investimento. Não tem, mas nós vamos ter. Se depender da gente, nós vamos fazer trilhar um bom caminho. Então, turma, a gente é um bebê de 9 meses e os Estados Unidos é um adulto de 40 anos. Vamos falar aqui, eu sei que você conhece muito bem essas empresas. Eu trouxe aqui pra você. A primeira empresa, Renan, todo mundo conhece, menino golfinho. Quem é? A Coca-Cola. Quem não conhece a Coca-Cola? Você gosta de Coca-Cola? Gosto. Eu também gosto. É que quem não toma Coca-Cola? Mas não é só o outro dinheiro, tem água, tem um monte de coisa. Turma, ela pagou no ano de 2023. Olha lá, 1.84 dólar por ação. Tá aí. Coca-Cola, o código é KO. E aí, a segunda empresa que você também conhece muito bem é a gigante Johnson & Johnson. Olha lá, pagou no ano de 2023 4,70 dólares por ação. Tá certo? A terceira gigante do setor de petróleo, a gente trouxe aqui gás natural, é a Mobil. Renan, a gente passa nos postos, tem ou não tem? Tem. ExxonMobil. Tem. Que pagou no ano de 2023 3,68 dólares em dólar, tá? Por ação. E aí, maravilha. Nós trouxemos aqui, gente, tem muita empresa boa. Tem ETF, maravilhoso nos Estados Unidos. Tem REIT, tem um monte. É um mercado gigante pra você investir. E paga em dólar. E que você recebe no Bolsa os dividendos, você tá ali. Você tá junto com o pessoal ali na empresa e você tá ganhando dividendos em dólar. Agora, Carol, maravilha. Mas como é que eu faço pra investir no exterior? Você pode investir? Quem é brasileiro e brasileira? Pode. Tá bom, turma? Pode. Eu invisto. Renan, investe. Você pode. Tá legal? Como elas estão listadas na Bolsa Americana, você vai precisar de uma conta internacional pra você começar. Calma, criatura. É muito simples. Tá bom? Não tem essa burocracia. Hoje tá mais fácil pros brasileiros. Não tem taxa de abertura. Você vai lá baixar o app, não tem taxa de abertura. Não tem taxa de manutenção mensal. A corretagem ou corretagem não tem. Tá bom? Você que tá começando, opa, a corretagem faz diferença. Não tem. E você consegue com clique. Um clique cerca de cinco reais. Cinco reais começar a investir no exterior. Tá certo? Exatamente. É desculpa pra não começar? Não. Não é desculpa. Com a Coca-Cola é mais cara. Exato. Um lanche ali é mais caro aqui no Brasil. Sim. Um lanche que você come, que além de tudo faz mal pra sua saúde, muitas vezes, você investe lá fora. E olha as empresas que eu falei. Coca-Cola. Johnson & Johnson. Coisa linda. Coisa linda de se ver, né? Fora as outras que tem lá. Tá certo, meu amor? Eu sempre falo. Vou ao Brasil, nós vamos voar, investir, vamos ganhar dinheiro. Aqui a gente faz isso pra você. Tá certo, meu amor? Um grande beijo de luz. Eu sempre tô aqui pra você. E voa. Mas voa longe, investe, que o futuro agradece. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.